Lumenau é conhecida pelas suas belezas naturais, pela Oktoberfest e também pela cultura europeia. Muita gente não sabe, mas aqui também já foi terra de um dos maiores cientistas do mundo. Fritz Müller nasceu lá na Alemanha em 31 de março de 1822 e morreu aqui em Lumenau em 21 de maio de 1897. Ele viveu por 11 anos em desterro, atual Florianópolis, e por 34 anos aqui no Vale do Itajaí. Por aqui nós temos ruas, edifícios e até um monumento em homenagem a ele. Mas afinal, você sabe quem realmente foi Fritz Müller? Para ter ideia, o trabalho dele ajudou a constituir o que hoje nós entendemos por biologia. Neste ano nós estamos celebrando os seus 200 anos de nascimento e que está vindo à tona toda essa história desse personagem que contribuiu muito para o mundo científico e que Lumenau agora está dando essa homenagem, essa celebração e naturalmente Fritz Müller está aflorando para o conhecimento do grande povo. Essa importância é tão grande que o próprio prefeito da cidade de Erfurt já manifestou o desejo de que se faça um irmanamento das cidades de Blumenau e Erfurt para que a partir de Fritz Müller se possa se conectar de forma econômica, cultural, histórica, se possa pensar educacionalmente toda uma estratégia de como pensar Fritz Müller no tempo do século XXI. O que ele deixou nesse legado e o que a gente pode aproveitar agora nos tempos atuais. Fritz Müller já estudou matemática, filosofia e até cursou medicina. Aqui ele já foi colono, professor de crianças, pesquisador agrícola, juiz de paz, militante político e até prefeito de Blumenau por 27 dias. Pensa que acabou? Olha o currículo aqui vai longe. Ele falava alemão, português e inglês. Lia em francês, italiano e sueco. E ainda entendia um pouco de russo e de húngaro. Isso mesmo, húngaro. E no próximo episódio nós vamos mostrar que Fritz Müller deixou muitos descendentes aqui no Brasil e no Vale do Itajaí. Será que você é parente dele? Música 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 Música